Gestores, artistas e produtores culturais participaram da capacitação e apresentação das regras gerais sobre a lei Paulo Gustavo. O evento, realizado no Teatro 4 de Setembro, reuniu diversos secretários municipais de cultura. É um projeto que vai trazer para a gente grandes benefícios para nossos fazedores de cultura. Então, é interessante que as pessoas, fazedores, secretários, gestores de cultura participem desse momento para que eles possam entender melhor como funciona esse projeto. Que visa hoje trabalhar a cultura local, trazendo e objetivando ganhos para os nossos fazedores de cultura através desta lei. A lei Paulo Gustavo, ela traz um momento determinante para a nossa cultura. Principalmente para o audiovisual, que é o que vai ser mais beneficiado. Porém, para outras artes também, outros fazedores. Esse momento de seminário, de treinamento, é muito importante para que a população, os fazedores e principalmente os gestores, saibam como deve ser feita a implementação da lei. Também é muito importante as escutas públicas, tanto no ambiente do Estado, que já começou as suas escutas, quanto nos municípios. Aqui em Teresina, nós já tivemos, inclusive, um seminário também com o representante do Ministério da Cultura. E vamos ter o Descuta, que são as escutas públicas de Teresina. Ao todo a lei, Paulo Gustavo terá um repasse de mais de 3 bilhões de reais. Este é o maior valor da história do país, destinado ao setor cultural. Representantes do Ministério da Cultura estiveram presentes no evento. A gente está aqui hoje, nesse processo que a gente está fazendo no Ministério da Cultura, rodando todo o Brasil, conversando com secretários estaduais, secretários municipais, sobre a lei Paulo Gustavo, porque é um volume de recurso muito grande, que vai chegar nos estados e municípios. Todos os municípios do Brasil vão receber esse recurso. É o maior investimento em cultura da história do país. E a gente acredita que esse momento de capacitar os gestores municipais é fundamental para que a gente faça que todos os municípios recebam esse recurso e façam um bom uso. O objetivo é que esse recurso chegue na ponta, chegue nos fazedores de cultura para estimular, reativar, reaquecer o mercado da cultura no Brasil. A parte de formação para os gestores é uma parte crucial do processo. Porque como todos os estados e todos os municípios têm direito a acessar esse recurso, é importante que eles compreendam o como acessar o recurso. Então a gente explica a própria lei, o decreto que regulamenta a lei, e apresenta também detalhes da plataforma, que se chama Plataforma Transfere Gov, que é uma plataforma relativamente até intuitiva, para que se suba um plano de ação básico, simples, que é por ele que os estados e municípios vão conseguir acessar o recurso. Produtores culturais do estado, presentes no evento, observaram a importância da capacitação. Esse é um momento importantíssimo, é preciso que a classe venha participar, lembrando que o evento acontece hoje, amanhã e depois, em três etapas, mas com o mesmo propósito que é de clarear como é que vai ser, não só o destino do dinheiro, mas qual o processo para você poder estar presente e participar dos editais. Eu acho que não só aqui no Piauí, mas como no Brasil inteiro, a classe artística, após pandemia, tem sofrido bastante, e hoje a gente já se sente mais confortável, porque está chegando aqui a Lei Paulo Gustavo, está vindo ali a Lei Aldeblanc, e tudo isso vai nos beneficiar, e eu acho que quem ganha com tudo isso é a nossa cultura. Ao todo serão destinados mais de 70 milhões de reais, que serão distribuídos para os 224 municípios piauienses. Os 224 municípios vão receber uma participação nesse valor, para que fomente o audiovisual na sua cidade, o Estado recebe uma parcela maior, que também vai ser destinada a todo o Estado do Piauí, dentro das características da lei, do que a lei pede, e é de extrema importância que o município participe, não deixe de colocar o seu plano de trabalho, para que a gente não perca esse recurso, para que esse recurso chegue na ponta para todos os fazedores de cultura.